Música Olha a potência da cachoeira, mano Já, Jennifer, pra lá, Jennifer, fica lá, já vou pra lá Jennifer, já vou pra lá, Jennifer Vai lá, Jennifer, vai lá Vai lá, Jennifer Vai lá, vai, já vou pra lá, Jennifer, já vou pra lá Vai lá, vai Vai lá, Jennifer, já vou pra lá Vai lá, Jennifer, já vou pra lá Vai lá, Jennifer, já vou pra lá